E aí galera, aqui quem fala é o Lipex e agora com vocês a segunda parte do vídeo que será a bordo do Golf GTE para quem não está muito familiarizado com essa versão do Golf, é a versão híbrida que possui dois motores um motor a combustão e um motor elétrico, então nessa segunda parte irei tentar compartilhar com vocês um pouquinho mais da minha experiência a bordo desse queridíssimo carro, então vamos lá? Bem, o que vale destacar já aqui do lado externo, essa belíssima cor, um azul metálico que quando bate o sol galera vocês não tem noção aqui pessoalmente o quão bonito é essa cor, eu particularmente sou suspeito em falar desse azul Aí também temos um ponto bem polêmico, como eu comentei na primeira parte do vídeo que refere-se às rodas como eu comentei, eu conversei com alguns amigos e aquela continha básica, 85% dessas pessoas me disseram que essas rodas são horríveis, essas rodas parecem um ralo de banheiro, eu particularmente também não curto como eu comentei, se esse carro fosse meu, seria a primeira coisa, a primeira modificação que eu faria eu colocaria a área 17, a área 18 do próprio Golf GTI, mas claro, tem a explicação da Volkswagen que essa roda tem um design aerodinâmico, é uma roda área 16, esses pneus também 205, 55, são ham flat ele tem baixíssimo índice ao rolamento, então são esses fatores aí que mudam algumas coisinhas Outro ponto negativo desse carro é que ele possui chave canivete, não tem chave presencial então a abertura aqui apenas por chave, rebatimento elétrico do retrovisor, show de bola, vamos lá galera Banco, um clássico padronagem xadrez com os detalhes todos na cor azul, fantástico, eu sou apaixonado por essa padronagem muito linda mesmo, bem, agora vamos lá aproveitar ali, deixa eu ligar o carro através da chave canivete vou colocar o cinto bem, o carro já está ligado, deixa eu pausar aqui a música como eu sempre comento, de novo, como eu sempre comento, é bizarro galera mas é claro que tudo que é bom, você se acostuma de uma maneira relativamente rápida galera regulagem aqui de altura e distância do volante, bem bacana olhem só, que silencioso, que vocês provavelmente estarão ouvindo só o ar condicionado e a rodagem aqui dos pneus principalmente nessa estradinha de chão batida é muito silencioso é muito silencioso, outro ponto que eu curto muito nesse carro é esse teto em preto dá uma sensação de esportividade, teto solar esse banco xadrez aqui é lindo demais, na cor azul então galera, o único carro que tem essa padronagem xadrez na cor azul é o Fusca TSI é uma versão especial que saíram pouquíssimas unidades que ele é todo azulzinho também, super bonito inclusive eu tenho um amigo que tem essa versão e quando surgir uma oportunidade eu tentarei compartilhar com vocês como eu comentei, por ser esse pneu um pouquinho mais balão, a área 16 ele é mais voltado para o conforto, principalmente comparado com o GTI que por mais que ele seja handflat, como todo mundo sabe, handflat é bem duro mesmo mas aqui ele se comporta muito bem, absorve muito bem essas imperfeições aqui do asfalto vamos lá, a saídinha aqui, aqui show de bola outro ponto bem legal é que ele tem esse E-Mode, que são os modos de condução essa primeira aqui está indo totalmente no elétrico aqui, acelerando, carro 100% elétrico rendendo aí 102 cv e 33,6 kg de torque, galera fantástico a velocidade máxima que você consegue chegar nesse modo elétrico é declarado pela Volkswagen 130 km por hora porém, em um teste que eu fiz, eu consegui, em via fechada, atingir 135 km por hora somente na função elétrica bem, apertando aqui, temos a função híbrido que basicamente agora ele se aproveita da combinação dos motores tanto combustão quanto elétrico esse carro aqui tem de motorização, como eu falei na primeira parte do vídeo o motor 1.4 TSI, o famoso EA211, que rende aí 150 cv e 25,5 kg de torque porém, galera, como eu comentei, os motores combinados você não pode fazer a soma porque senão daria muito mais do que o declarado pela Volkswagen que nesse caso, os motores combinados produzem aí 204 cv, 35,4 kg de torque que é muita coisa e é importante observar que a entrega do carro híbrido desses motores combinados é totalmente diferente quando comparado a um carro combustão o motor elétrico, ele te oferece, ele te entrega um torque instantâneo, galera é só vocês dirigindo que vocês conseguirão perceber essa diferença porque às vezes comentando aqui em vídeo, vocês não conseguem ter essa sensação que no caso aqui eu estou sentindo esse carro pesa mais ou menos aí 1500 kg é um pouco mais pesado quando comparado com a versão GT porém, pela eficiência, pela calibração que eles fizeram nesse carro você nem percebe que ele tem esses quilinhos a mais como eu sempre comento, até parece que tem uma ou duas pessoas a mais a bordo então não muda em muita coisa esses pneus, confesso pra vocês que eu achei que não seria tão bom assim de chão mas me surpreendeu positivamente outra coisa aqui, temos a função GTE que basicamente agora ele entrega o máximo do carro potência máxima, é o modo esportivo aqui eu vou colocar no manual pra vocês perceberem aproveitando, esse carro vem equipado com a transmissão automatizada de dupla embreagem a óleo é idêntica à DQ250 porém, esse carro, o código desse câmbio é DQ400Z porque tem algumas adaptações, algumas diferenças pra fazer o casamento aí do motor elétrico com o motor a combustão galera mas é fantástico agora o motor a combustão acordou não sei se vocês conseguiram perceber a diferença do ruído aí do motor muito bacana deixa eu passar aqui o ciclista que fantástico galera esse aqui, o kick down a entrega de torque desse carro o quanto ele caminha, o quanto ele empurra galera é fantástico eu falo que carro híbrido, na minha opinião é o melhor que hoje o mercado oferece eu particularmente prefiro principalmente quando comparado com um carro 100% elétrico eu acho um carro muito mais usável muito mais versátil porque você pode viajar pra qualquer lugar usar pra qualquer tipo de situação sem ter o medo de não encontrar um ponto de carregamento e tudo mais sem ter aquele medinho de ficar na mão olha só o torque instantâneo a grudada do banco é sensacional deixa eu sair, ó o kick down controle de tração interferindo nossa, é muito bom isso daqui é um baita brinquedão e galera, carro híbrido é fantástico porque tem a versatilidade do motor elétrico são situações na prática que são extremamente boas porque o carro tem um isolamento acústico muito bom e quando ele está somente no motor elétrico você não ouve exatamente nada deixa eu tirar aqui do GT ó, ele tá na função híbrida agora o carro está dentro da margem aqui da utilização do motor elétrico que silêncio então imagina, um ar condicionado ligado uma boa música com esse Discovery Proc multimídia sensacional você parece que está em um outro mundo você se isola do que está do lado externo galera, é muito bom e existem algumas situações específicas que o motor elétrico proporciona que são fantásticas por exemplo o cold start quando você sai pela manhã de casa sei lá, seis horas da manhã você vai ligar o carro pum ligou o carro está pronto para utilização não é igual um carro combustão que você tem que esperar o carro terminar o cold start baixar a rotação ó, kick down elétrico ele entra o combustão nossa galera é muito bom isso daqui então você não tem a necessidade de aguardar você ligou o carro já está pronto para o uso e sair da garagem com aquela sensação que o carro está desligado e tem alguém empurrando o carro é bizarro galera então isso é um ponto muito positivo outra coisa esse carro aqui tem de autonomia com as baterias totalmente descarregadas entre 40 a 50 km então nessa média aí você andará somente com a motorização elétrica por exemplo dentro da cidade então a média do paulistano entre a distância de casa ao trabalho é isso aí coloque 30 km algo relacionado então você basicamente pode ir e voltar do seu trabalho sem gastar uma gota de combustível esse ponto na minha opinião é um dos melhores e aquilo que eu sempre comento nos vídeos quando eu dirijo esse tipo de carro carro híbrido até conversei diversas vezes com alguns amigos se você adquirir um carro híbrido e tiver condições, espaço tem a possibilidade de montar um sisteminha solar de energia solar instala um painelzinho e coloca uma tomadinha então você durante o dia capta toda essa energia e à noite você vai ali conecta o seu carro na tomada por ser plug-in você tem a possibilidade de se aproveitar desse tipo de carregamento vai ali nesse caso é no símbolo da Volkswagen conecta a tomada e você vai dar carga às baterias sem gastar também energia galera então essa solução na minha opinião é uma das melhores você utiliza ali dentro da cidade super tranquilo e outra esses motores combinados quando você utiliza-se do motor a combustão em combinação com elétrico o consumo fica também coisa de outro mundo fica muito muito bom mesmo porque o motor elétrico dentro da cidade ele atua muito por exemplo para sair da inércia fazer manobras que são situações que consomem muito mais combustível então quando você se utiliza do motor elétrico nessas situações o consumo de combustível acaba sendo irrisório galera no entanto que vocês conseguem fazer 20 25 km com 1 litro de combustível em combinação claro que só usando o motor a combustão você fará médias como 13 km dentro da cidade e 15 16 km na rodovia vale observar que como eu sempre comento o consumo é relativo dependerá do seu modo de condução se você é uma pessoa que dirige no modo soviético ou não se você trabalha próximo ao seu serviço entre diversos fatores galera uma outra coisa interessante que esse carro tem aqui na manopla de câmbio como eu comento você tem a opção de fazer trocas manuais tanto pela manopla quanto pelas borboletas as famosas aletas e aqui você voltando para o D jogando para trás ele entra no modo B deixa eu trocar aqui a visualização do painel marcha e velocidade bem como vocês podem observar aqui o marcador ele está em B4 essa função B basicamente significa brake force ele se aproveita do freio motor do carro da desaceleração do carro para recarregar as baterias então aqui através do painel digital também você deixando nessa função aqui do fluxo de energia não sei se vocês estão conseguindo visualizar muito bem ele aparece aqui uma animação agora está em azul significa que eu estou andando somente com a motorização elétrica que eu estou consumindo a carga da bateria aqui como vocês também podem ver eu tenho 9 km de autonomia certo? então agora vou acelerar um pouquinho mais pronto agora essa animação ficou um laranja significa que eu estou se utilizando do combustível como a fonte principal aqui de energia e na função B deixa eu pegar aqui na direita para vocês observarem a partir do momento que eu paro de acelerar o freio motor começa a atuar de uma forma muito mais significativa quando comparado com o modo D então aqui é um trecho de subida não foi um bom ponto para demonstrar para vocês só soltei está em verde quando ele faz essa animação em verde significa que ele está regenerando que ele está carregando se aproveitando da energia cinética galera então por exemplo você se acostuma facilmente eu por exemplo me acostumei muito em andar nessa função B aquilo no começo você estranha um pouco porque vou jogar para o D acelerei parei de acelerar o carro continua caminhando relativamente bem agora no B acelerei parei de acelerar o quanto ele vem fazendo freio motor galera mas é algo que você se acostuma de uma maneira bem fácil mesmo e aquilo em situações por exemplo como eu fiquei durante um período com o Volvo XC40 que era um veículo também híbrido eu tive a oportunidade de descer aquela serra que faz conexão entre Cunha interior de São Paulo a Paraty no Rio de Janeiro o Volvo tinha mais ou menos carga máxima 42 km de autonomia a descida da serra eu desci na função B praticamente quando eu cheguei na cidadezinha de Paraty a autonomia a carga em si das baterias estavam completas galera então por isso que eu gosto muito de carro híbrido e acho que é a melhor opção porque além de você ter a possibilidade do plugin através da tomada você tem essa função aqui do B que ajuda muito muito mesmo outra coisa aqui no emode você tem a função do Battery Hold como eu comentei que você trava a autonomia a carga das baterias porventura se você quiser utilizar em outro tipo de situação você tem a possibilidade olha só tem alguma gravação aqui continuando e aí você apertando o emode de novo tem o Battery Charge que basicamente você utiliza o motor a combustão como se fosse um gerador o motor a combustão carrega as baterias porém como eu comentei eu não acho algo tão útil porque o valor do combustível da gasolina em si é maior quando comparado ao da energia galera certo? outra curiosidade que muita gente pergunta as baterias a Volkswagen declara aí que através do plug-in é um 220 dura cerca aí de duas a quatro horas dependendo do seu sistema de carregamento pra fazer a carga completa certo? então galera isso daqui é o futuro é um carro que tem muito tipo de condução em um carro só em um brinquedão só galera bem e agora aproveitando um trecho pequeníssimo dentro da cidade quando você aperta o GTE é claro que eu demonstrarei mais ali no trecho de rodovia através daquele sensor como eu mostrei na primeira parte do vídeo que fica localizado em todos os amortecedores você apertando o GTE a direção já fica mais dura os amortecedores ficam mais duros também o carro de modo geral fica mais rígido voltado pra tocada então através daquele sensor ele altera o fluxo de óleo dos amortecedores galera então ele faz o controle e consequentemente o carro fica mais rígido mais voltado pra tocada deixa eu tirar do GT eu volto na estradinha ali ó tá no B tá aproveitando do motor a combustão porque a autonomia já está mais baixa olha que legal carro híbrido é o futuro galera eu falo que se um dia eu tiver condições e tiver também na pegada com toda certeza eu comprarei um carro desse aqui não especificamente o Golf GT mas um carro que seja híbrido e turbo também porque o casamento desses dois motores aí é fantástico mas tá regenerando como vocês podem ver que legal pessoal fora o que esse carro é silencioso é muito bacana mesmo deixa eu só pegar mais um trechinho agora GT modo manual vamos lá combustão a lixadinha controle de tração interferindo nossa é bom demais esse daqui galera deixa eu colocar aqui o ronquinho também fica mais evidente nesse modo de condução plataforma MQB não tem muito que falar também Golf MK760 como muita gente é fã o carro é forte versátil independente da versão que seja desde a 1.4 mais simples aí de entrada até a GTI GTE em questão de desempenho só a título de curiosidade o 0 a 100 do Golf GTE é praticamente o mesmo quando comparado com o Golf GTI galera porém o 100 a 200 o Golf GTI tem um desempenho superior porque o motor elétrico em altas velocidades como eu comentei na primeira parte do vídeo ele atua ali a mais ou menos 130 135 km por hora e aquilo quando 1.4 turbo comparado com 2.0 do GTI o A888 ele não rende tanto em altas velocidades como o a combustão né o Ram Flat a forma de entrega é muito boa curva muito freia muito bem não é a toa né que o Golf GTI sempre a versão GTI tem uma galera super apaixonada nossa esse daqui é bom demais você pode usar na cidade na tranquilidade no conforto ali tendo todo o silêncio a eficiência se você quiser um brinquedão pra dar uma acelerada o que que dá ó o quanto caminha galera é muito rápido isso daqui e aí fica a curiosidade será que existe algum macete alguma possibilidade de fazer alguns upgrade nesse carro de bateria um próprio remap no motor 1.4 TSI será que rola imagina um escape um escapezinho talvez se bem que não né porque o elétrico diminui ali bem o ruído um remapzinho ali no 1.4 ganhar um fôlego um filtro Cayenne tem curiosidade se alguém souber de alguma coisa relacionada por favor compartilha aí comigo porque eu sou fã dessas modificações tem algumas coisinhas que ele deixa desejar falta portas USB chave canivete não tem chave por presença então são coisinhas que pelo preço que o carro foi vendido eu acho que por isso não vingou tanto galera poderia ter alguns mimos a mais por ser teoricamente uma versão top híbrida tecnológica e tudo mais certo então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo pra quem não é inscrito no canal se inscreva pra quem não me segue no Instagram siga lá arroba lpex no lugar do i é o número 1 se vocês tiverem alguma dúvida alguma curiosidade referente a esse carro fiquem à vontade pra perguntar aí no campo dos comentários se quiserem também sugerir algum outro carro pra gravação até o próximo vídeo valeu e falou